Salve, 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 rapaziada! Como é que vocês estão? Voltando aqui pra falar de outra convocação, né? Voltando aqui agora pra falar sobre a convocação da Seleção Brasileira Sub-23, feita pra alguns amistosos ali. O técnico Ramon Menezes convocou a Seleção pros jogos contra o Marrocos, na cidade de Fez, no país africano. O primeiro jogo será no dia 7, o segundo no dia 11, algumas informações. E a Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Ramon Menezes, como eu já disse. E foi uma seleção, cara, que teve muito a cara do Atlético. Mas muito a cara do Atlético mesmo, com jogadores que ou estão no clube, ou já passaram pelo clube, ou pertencem ao Atlético. Então vai ser um vídeo que a gente não vai falar só sobre o Vitor Roque, tem outros nomes. Um nome que eu fiquei muito feliz, especialmente que foi a convocação do Abner. Mas vamos analisando uma por uma, óbvio, dando foco aos jogadores do clube. E a primeira convocação é aqui no gol, né? Os goleiros foram o Gabriel Grando do Grêmio, o titular do Grêmio, o Matheus Cunha do Flamengo, titular do Flamengo, e o Mikael do Atlético. Acho que essa convocação do Mikael mostra o nível que o Mikael chegou. Não é qualquer nível, a gente tá falando de um goleiro que, cara, ele foi escolhido pra estar no Sub-23, sendo o Sub-20. Então mostra a confiança da comissão técnica da seleção brasileira em relação ao Mikael. Mostra o nível do Mikael, que vem sendo uma peça muito importante pra esse período Ramon Menezes, desde o Sul-Americano, o Sub-20. Então, acho que é uma demonstração de confiança muito grande, porque o goleiro, querendo ou não, é esse cargo de confiança. O goleiro, querendo ou não, é um cargo mais próximo ali do treinador, né? O goleiro acaba sendo convocado pela relação que ele tem com o treinador, e acho que o Mikael vem realmente se mostrando um goleiro pra substituir o Bento, né? A gente tem toda a noção que o Bento, que está convocado pra seleção principal, então, assim, dois goleiros revelados pela melhor escola de goleiros do futebol brasileiro, estão convocados pela seleção brasileira, mas a gente tem total noção que o Bento não necessariamente vai ficar aí a longo prazo. Então, dá pra dizer que o Atlético já está fabricando um substituto, já dá pra dizer que o Atlético está produzindo um cara pra assumir esse gol nos próximos anos. Tem Léo Link, tem Gabriel Pereira, óbvio, mas essa credibilidade que o Mikael tem da seleção brasileira me impressiona bastante. Aí a gente vai pra defesa, ninguém que joga no Atlético. A lista é Vitão, Robert Renan, Morato, Lucas Halter, Arthur do Baile Verkilsen, Vinícius Tobias do Real Madrid, Wellington do São Paulo e Abner Vinícius. Comentários distintos, né? Eu acho que o Halter... Eu acho que a gente vai ter que avaliar o Halter em breve, tá? Eu acho que a gente vai ter que avaliar o Halter em breve. O campeonato que o Lucas Halter está fazendo não é qualquer coisa. O campeonato pelo Goiás é um campeonato bom. A gente sabe que a gente vai precisar de zagueiro pra temporada que vem. É um jogador que parece que já passou daquele momento ali pós-lesão, que natural incomodar, foi uma lesão muito séria que ele teve, se eu não me engano, o calcanhar de Aquiles. Então, assim, é um Halter que volta a pegar no tranco e vem fazendo boas atuações. Já tiveram times grandes do futebol brasileiro que procuraram pra entender a situação do Lucas Halter. Então, tô muito curioso como ele vai corresponder na seleção, se vai atuar na seleção. Mas acho que é um nome que o Atlético deveria ter no radar pra trazer de volta na próxima temporada. Imagina um Lucas Halter mais responsável, mais maduro, pra lidar com a responsabilidade de ser zagueiro do Atlético. Mas é um cara muito jovem, campeão com a camisa do clube e tudo mais. Então, dá uma moral aí ao Halter, porque acho que merece. O Abner, né? Vou falar rapidamente do Abner, porque acho que esse nome talvez não interesse tanto à torcida. Mas o Abner é uma peça que... natural, né? A gente já tinha dado a informação na convocação da seleção principal, que o Fernando Diniz já tinha avisado ao staff do Abner que ele vinha sendo monitorado pela seleção principal. Convocação pra seleção sub-23 parece... Coisa, assim, mais óbvia, impossível. E eu acho que o Halter é um nome... O Abner é um nome que vai em breve estar na seleção principal. E fica aquele pensamento, né? Como alguns torcedores trataram mal o nosso Abner Vinícius. Cracaço de bola. Cracaço. Joga muito. Aí você teve no meio-campo o João Gomes, Marlon Gomes, Maurício, André Santos e Danilo. Um meio-campo muito forte também, tá? Um meio-campo muito forte, convocado pela seleção sub-23. No ataque, Luiz Henrique, Lázaro, Marcos Leonardo, João Pedro do Brighton, Igor Paixão, Paulinho do Atlético Mineiro e Vitor Roque. Até perguntaram, né? Uma das primeiras perguntas da coletiva em relação ao Roque foi se teve algum entendimento entre sub-23 e seleção principal, se utilizaria ou não o Roque. E a resposta do Ramon é que o Diniz não utilizaria o Roque. Eu acho que o Diniz está num momento sensível que é o seguinte. Ele não pode chegar ali reformulando tudo. Eu acho que ele já mudou algumas peças, acho que o Diniz já tentou dar um pouco do toque dele para a seleção principal, mas ele vai ter um pouco de calma com o Roque. Eu acho que naturalmente o Roque vai ser convocado, naturalmente o Roque vai estar na seleção principal, mas foi um aviso de, cara, deixa eu chegar devagar. Eu acho que essa convocação ou a não convocação do Roque para a principal diz muito mais sobre o Diniz do que propriamente dito sobre o Roque. Porque, assim, o Roque nessa seleção sub-23, eu acho que ele destoa positivamente, sabe? Eu acho que todos ali são muito talentosos. O Luiz Henrique do Betis é muito talentoso, o Lázaro do Almeria é muito talentoso, o Marcos Leonardo, o João Pedro, o Igor Paixão para Paulinho. Mas acho que o Roque talvez seja o maior talento entre esses. Então, pensando em seleção principal, qual seria o jogador mais próximo desse ataque da seleção sub-23? Para mim é o Vitor Roque. Eu, de verdade, gostaria de ver o Vitor Roque fazendo dupla com a maioria aqui, cara. Há duplas do João Pedro com o Vitor Roque, acho que pode ser muito interessante. O João Pedro é um cara que flutua bem. Dupla Paulinho e Vitor Roque acho que pode ser ótimo. O Lázaro, que é um segundo atacante de muita força também. Então, acho que não vai ser em vão. Acho que o Vitor Roque naturalmente vai continuar se destacando, como foi no sul-americano. E assim, a convocação dele para a seleção principal é questão de tempo. O Vitor Roque vai estar na seleção principal. Acho que isso é fato, consumado e tudo mais. Estou muito animado para ver essa seleção sub-23. Acho uma seleção muito talentosa. Mas estou animado para ver esses caras, cara. Talvez ver o Halter, ver o Roque, ver o Abner, que é um cara que todo mundo sabe que eu gosto muito do futebol. E repito, assim como na seleção principal, a gente tem Bento, a gente tem Lodi, a gente tem Bruno. Ver a seleção sub-23 com esses nomes representando o Atlético, querendo ou não, mostra o trabalho que vem sendo feito, a capacidade de trabalhar com jovens, a capacidade de desenvolver jovens do clube. E é um Atlético que vem sendo recompensado e vem tendo seus representantes na seleção brasileira. Acho que é um fator de grandeza, né? Você ser reconhecido pela seleção brasileira e tudo mais, acaba sendo um fator de grandeza e vejo que é um Atlético cada vez maior para os olhos da seleção. Acho isso expressivo demais. Valeu, meu pessoal. Tamo junto. Obrigado pela moral de sempre. E é isso. Parabéns, Vitor Roque. Parabéns, Mikael. Parabéns, Halter. Parabéns, Abner. Seleção mais atleticana é impossível.